DALF GAMES Agora a gente vai Vamos pegar aqui a nossa recompensa Beleza Agora a gente vai pegar todos os recursos Que a gente estava precisando Galera Vamos lá, o Banguela voltou O que ele tem pra gente aqui Vamos lá Não veio com nenhum dinossauro Não veio com nenhum dragão Estou jogando arco demais galera Então aqui a gente já pegou Todos os recursos, beleza Galera, ah tem aqui Tem aqui Beleza, já pegamos tudo Pegamos tudo já galera Eu tinha colocado algumas coisas pra Pra Evoluir Acho que já está tudo evoluído, beleza Então galera, no episódio Passado Abriu outra coisa aqui nova Que é esse aqui Esse ícone com três cabecinhas Aqui de dragões Está há quatro dias E dezessete horas Primeiro vamos pegar o nosso Nosso bônus do dia Beleza A gente pode pegar também O nosso O que é isso aqui? O nosso Ícone grátis Moedas de Odin Uma ser moeda de Odin O nosso pacote místico Ganhamos aí Duas pesadoras monstruosas Um Wonkrell E um Banguela Galera Além das madeiras Coleções Beleza Então vamos clicar aqui A gente está no progresso de três Vamos clicar em ir Uma equipe nova de cavaleiros e dragões Imagine todas as novas Amizades Que nascerão Dela Lembre-se Os dragões astutos Versus os dragões velozes Os velozes Versus os furiosos Furiosos Versus os protetores E os protetores Versus os astutos Então vamos lá Da mais fraca Para a mais forte As diferentes classes de dragão Para disputação Iniciante Elite Heroico E campeão Então vamos lá galera Eu acho que o negócio Vai ficando difícil De acordo com o que a gente Vai evoluindo Fique de olho na ordem De turnos Para fazer a estratégia Você é o laranja E seu oponente É o rosto Beleza A gente já conhece Ih caramba Apareceu uma parada nova aqui Esse aqui é novo Para mim Toma aí Essa frutinha aqui Eu não sei o que é não Vamos lá Abaixar a defesa dele E Nossa senhora Toma aí Vamos acelerar aqui Dá para acelerar Não só acelerar duas vezes GG Onda Onda A última onda Ah beleza São duas ondas Então Vamos dar um ataque aqui E Esquivou Ah maldito A mordida nele aqui Que ele tem bônus Vamos tirar a defesa Desse cara aí Nossa senhora Dando doído Então vamos atacar aqui GG Agora ele não esquiva Vamos atacar aqui Apesar que Eu tenho um bônus De ataque nele Mas tira pouco sangue Então vamos atirar aqui Tem que atirar né Não adianta não atacar Vamos baixar aqui O ataque dele Vamos aí GG Primeiro foi muito fácil Essa primeira batalha Foi muito fácil galera Preparando para decolar Vamos ver a segunda batalha aí galera Galera antes de mais nada Eu peço a vocês Para deixar aquele like E a galera que deixou o like Eu gostaria que vocês comentassem aí Nos comentários Né Para mim poder Saber quem é que está dando like Né Isso aí vai ajudar muito O canal a crescer cada vez mais E eu vou responder aí Com o coraçãozinho em vocês Toque para girar a roleta Então vamos lá Que eu vi que vai cair Para a gente Caiu umas peixes 70k de peixe Meu irmão Giro extra não Não quero giro extra Então conseguimos aqui A primeira Vamos para o segundo Vai ficando difícil galera Cada vez mais e mais Eu acredito que seja isso Algumas pessoas vão atacar Que não deu para ver Então são quantas ondas essas São duas ondas também Então vamos lá Primeira onda Vamos aí A gente tem bônus Vamos tirar a defesa dele Esquivou Maledito Vamos aí Também Tomei Então GG Toma aí Agora tu está aí sozinho Me deu o ultimate Ultimate só serve para ele recuperar a vida Toma aí Vamos tirar o ataque dele Eu estou preso Acho que eu não consigo atacar Consigo Mas não sei Mas não sei porque Que atacou GG Última onda Morte murmurante E nada é mortal Toma aí Toma aí Essa vamos ganhar de lavada Vamos dar aqui Apesar que ele não tem Ele não tem bônus Então Vamos deixar aqui pro Banguela Dar ultimate nele Morte murmurante Vamos aí A nossa segunda vitória Galera Então Vamos Vamos para a terceira vitória Com certeza A terceira vitória Preparando para decolar de novo Podemos girar aqui Vamos girar novamente A roleta E ganhamos mais 10k de peixes O que eu vou fazer com tanto k de peixes Beleza E vamos lá Eu acho que a gente vai fazer A nossa terceira vitória Ó Terremoto É terremoto O chifre rocador Esqueci o nome dele Você que é da classe pedra GG Ih Esquevou Maldito Uma mordidão aí Ah vai Perder no ataque Perder a defesa E Morreu Calma aí Mordidão Mordidão Nhaque Perder a defesa Ih Me deu o teammate aí O morte murmurante GG Meu irmão Vai lá dar esse ataque Ataque mesmo Acho que vem Calma aí Agora é Dois contra o Calma aí Tirar O ataque dele Bom que a gente tem Ele tem Ele tem bônus Para lutar contra a gente E a gente está dando Penalidade nele Para não dar tanto dano Na gente GG Ganhamos aí Falei que ia vencer A nossa terceira vitória Ó Mais uma roleta Para a gente Vamos aí Fruta da sabedoria Não sei para que serve Essa fruta Ó E vamos para Eu acho que é o Progresso de evolução Caramba Você é um treinador De dragões inatos Ah Nem tanto né Nem tanto né Perna de pês Espero que esteja pronto Para enfrentar o Goncrio Ventania Goncrio Ventania Vai ser sinistra Então vamos lá Pode vir Bem que tem Goncrio Ventania Então vamos lá Começamos atacando Esquivei Abaixa a defesa dele Esquivou também Dá uma mordida aí Abaixa o ataque Show GG Oh Ih apa Agora ferrou hein Estrela da Caraca Level 10 Cara Tá Vai ser de você mesmo Deve bater doído Cara Level 10 Sinistro Esquivou Maldito Nossa senhora Vai ser hardcore Essa Acertamos Baixou a defesa dele Pelo menos a gente vai Tirar um pouco mais de HP Caraca Caraca Não morreu Caraca Não morreu Tinha assim de vida Agora morremos Bem Beleza Então já vamos lá Terminuiu o dano lá Do pesadelo monstruoso Deminuiu a defesa dele também Pay E Já vencemos Já vencemos Essa batalha Tomara que acerte Acertamos Deminuiu a defesa Acerta Vai matar de uma vez GG Nós somos bons Rapaz Nós andamos bem Nessa parada Preparando para decolar De novo Fantasma de Odin Você vai precisar Se esforçar mais Se quiser Ser um comandante Tudo bem Tudo bem Batatão Perderam uma batalha Perderam uma batalha Na contenda Custa uma vida Vamos lá Tomara que a gente Consiga o envelope Galera Vai pra lá Madeira Tá bom 50k de madeira Tá bom pra caramba E agora Se a gente Ganhamos Se a gente ganhar A gente ganha Muito bem Isso aqui deve te ajudar Nas lutas Boa sorte Contra os gêmeos Você vai precisar Ah ganhamos 50 runas Galera Beleza Então Você veio Falar Daquela história Dos chorões de Berks Eu sei lá Ou sei lá É que eu não Entro nessa O Soluncio Diz que era Isso ou limpar O tanque de peixe Logo Nós escolhemos Nenhum dos dois Vamos lutar Sendo assim Considere A gente Nesse Seu teste Final Mesmo que não Seja Na verdade Você está Bem longe Do fim Ainda Então vamos lá Galera Mais uma Vitória Tomara que a gente Consiga Direto Consecutiva A gente Está com uma Um trio Parada dura Até agora Está pegando Molezinha Calma aí Já baixar A defesa Dele Show Mordidão Aí PI Ela não foi Perfect Porque Agora Os bichos Estão ficando Com o level Alto Estão com o level Alto A gente vai ter Que upar Bastante Os nossos Dragões Está bom Esquivamos Mordidão Aí Oh Estamos com Estamos com Com Defesa Capenga Galera Vamos matar Logo Esse Show Nem apareceu A animação Caraca Acho Que vai Dar Calma aí Diminui O ataque Não acertou Não foi Efetivo GG Nossa Senhora E Foi Isso Sim Que é Ataque Caraca Doído Enfim Vai matar Agora Ah Não matou Então Abaixar Ataque E GG É Nóis Ganhou Mais Mais uma Galera Aí Tá Ficando Bom Quero Ver Agora Qual Vai Ser O Próximo Estamos Evoluindo Avançando Vamos Rodar Tomara Que a gente Ganhe um Pacotinho Ganhamos Mais uma Fruta Três Frutas Tá E Agora Tem mais Uma Luta Pra A gente Ir O Final O que Que a gente Ganha Quando Chegar No Final Tô Curioso Fiquei Curioso Pra Saber O que Que a gente Ganha Quando Chegar No Final Ah O Chifre Roncador Esse Aqui É o Chifre Roncador Chifre Roncador Não Chifre Estrondante Acho Que É Isso Eu Tenho Um Bônus Pra Acertar Ele Pay Caraca Toma Toma É Bom Que Agora Pesadelo Monstruoso Mata Ele Nha É Última Onda Pesadelo Pesadelo Monstruoso Level 10 Vai Tomar Ele Não 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 Tirar Aqui Beleza Abaixar a defesa Dele Show Caraca 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 Toma Aqui Tira E Tirei Errado Tirei No Outro Nossa Senhora Agora Ferrou Agora Lascou Esquivou Tudo E Essa A gente Vai Perder Essa Só Um Milagre Essa Já Era Vamos Lá Tomara Que a gente Consiga Matar Ele Matamos Matamos Recuperamos Vida Toma Aí Pay Agora Ferrou Erra Tomara Que ele Erra Tomara Que ele Erra E Caraca Meu Meu Toma Aí Negócio Que ele Recuperou Vida Também Toma Aí Nossa Senhora Que Virada Meu Irmão Caraca Viramos Na Cagá Essa Foi Muito Dolorida Aí Mais Mais Um Pacotinho De Roleta E Pra Gente Sem Não Uma Ação Turbo Então Vamos Voltar Aqui Vamos Montar Lá Pra Loja 30 Progresso De 30% Já Pronto Você Pode Ver Ali Então É Isso Pessoal Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Se Vocês Gostaram Desse Eu Gostei Comenta Aí Favor Teu Vídeo Lembrando Galera Que É A galera Que Comentar Que Deixar O Like Comenta Aí Pra Eu Saber Quem É Que Tá Deixando O Like Então É Isso Até O Próximo Vídeo Um Forte Abraço E Tchau